Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiro quero agradecer a todos aí pelas inscrições aí, pelo apoio, pelo pessoal que tem me seguido assiduamente. Muito obrigado, obrigado pelos comentários, pelas dúvidas, espero conseguir ajudar a todos fazendo esse vídeo, pessoal, um vídeo breve para falar para vocês, gostaria de comentar com vocês sobre o pezinho para overlock. Muita gente procura esse pezinho, tem dúvidas, pergunta, né? E quero dizer para vocês, pessoal, que esse pezinho de overlock, além de ser uma peça cara, eu acho cara, custa aí mais de 100 reais, é uma peça que não tem muita utilidade, pessoal. Você pensa que você vai comprar uma peça para fazer overlock na sua máquina, mas não é bem assim, tá? Primeiro, para fazer o overlock na sua máquina, a sua máquina tem que ter o ponto overlock, né? Como eu mostro em algumas das máquinas, né? Nos vídeos que eu fiz, tá? Primeira coisa, ela tem que ter o ponto overlock. Esse pezinho, pessoal, ele não faz ponto nenhum, tá? O que que ele faz? Ele simula a faquinha da overlock, tá? Ele tem aquela faquinha, ele simula aquela faquinha do overlock, né? Para cortar a beira do tecido. Só que ele é um pezinho muito frágil, pessoal. Ele não, na verdade, ele não corta bem o tecido, tá? Pode até começar cortando, mas em pouquíssimo tempo ele já não corta mais. Aí não tem como trocar faquinha, né? É o pezinho. Ele é muito frágil. O máximo que você vai cortar nele é parar os fios, né? As pontas de fios que ficam sobrando, aí você consegue parar nele. Se você quiser cortar tecido com ele, como faz overlock, não perca tempo, tá? Não gaste seu dinheiro com isso, não perca tempo, porque não vai funcionar, tá? Tô falando porque eu já trabalhei com ele. Pessoas compram e logo vem devolver, porque não atendeu às expectativas e realmente não atende, tá? Tanto que nós até paramos de trabalhar com ele, porque não funciona, não funciona. Tem que devolver o dinheiro, né? Porque não adianta trocar por outro, porque o aparelho é ruim, né? O aparelho é muito ruim. Ele não funciona como você espera que ele funcione, tá? Não é overlock. É somente a faquinha da overlock. Então, pessoal, quer fazer o ponto overlock, veloque, use o ponto da sua máquina. Corte o tecido certinho, né? Sem rebarba, bem cortadinho e faça o ponto overlock na beira, tranquilo, né? Não precisa daquilo. Agora, se você precisar aparar o tecido, tem que ser no overlock, pessoal, não adianta. Não tem como. O macete que vocês podem estar usando, né? Na sua máquina, você pode usar o fio de overlock embaixo na carretilha, tá ok? Usa a linha em cima, né? De algodão. E o fio de overlock embaixo. Por quê? Ele vai tornar a costura um pouco mais elástica, né? Para os tecidos elásticos, entendeu? E você pode usar ele perfeitamente. A máquina estando bem reguladinha, o ponto overlock estando bem encontradinho nos pontos, né? Ele vai ficar perfeito. Fica um overlock. Bacana. Vai fechar a costura também, tranquilinho. A máquina tem que estar reguladinha. E o ponto bonitinho. Vai funcionar perfeitamente. Aí, se você quer reforçar, você passa uma costura reta, né? Um pouco mais para dentro. Aí vai ficar imitando a interlock, tá certo? Você vai ter daí uma interlock, né? Mas aquele aparelhinho, pessoal, ó. Não aconselho ninguém comprar, gastar com ele. Porque realmente não funciona, pessoal. Não funciona, tá? Quem tem aí, quem já comprou, quem já gastou, tentou usar, pode comentar aí. Comenta aí pra gente, né? Quais as suas impressões sobre ele. E também pra orientar o pessoal aí, pro pessoal ver realmente se tem utilidade ou não. Bom, eu já vi duas qualidades, né? Desse aparelho. Tem um mais fraquinho. Tem um pouquinho melhor, né? Ambos vêm da China. Tem um que é um pouquinho melhor. Mas mesmo esse um pouquinho melhor, o uso dele é bem pouco. Tá? Você vai usar por pouco tempo. Ele logo vai dar defeito, vai apresentar defeito e não tem conserto. Agora, um aparelho, um outro aparelho agora, né? Um aparelho bom. Que você pode usar, por exemplo, na sua máquina pretinha, né? Você tem a máquina pretinha, é uma máquina que só faz costura reta, você quer fazer casa de botão. Opa! Aí sim, aí você tem um aparelho bom. Tem dois modelos também, né? Que é o aparelho pra fazer casa de botão. Você tem o chinês e você tem o japonês. O chinês, pessoal, que é menos da metade do preço do japonês, não presta. Não presta. Você vai usar pouquíssimo tempo também, já vai apresentar defeito e dinheiro jogado fora. Não tem conserto aqui. Já o japonês é bom. É um aparelho bom. Você instala na sua máquina, é fácil de instalar, né? Tira o calcador com haste tudo da sua máquina, encaixa ele lá. Tem um encaixe no parafuso da barra da agulha, pra ele trabalhar. E ele vai fazer casinha. Ele tem ajuste do tamanho da casa, da abertura da casa. É muito bom o aparelho. Você transforma a sua pretinha, sua máquina de costura reta, em uma caseadeira. Aí ele vai fazer as casas todas igualzinho. E esse aparelho é bom. Embora seja bem caro, quase o preço da máquina, a sua pretinha. É um aparelho pra quem faz muita casinha, pra quem faz facção aí. É um aparelho pra bastante uso. Pra você comprar, pra usar aí, esporadicamente em casa. É um investimento alto. Pra você ter parado em casa. Então, pessoal, tem que... Hoje a gente tem que pensar bastante. Meditar bem, analisar. E se é uma necessidade ou uma vontade. E se vai realmente cumprir com o que eu espero que cumpra. Não adianta eu comprar uma coisa achando que vai ser útil. E acaba não sendo. E hoje não dá pra estar jogando dinheiro fora. Tá, pessoal? Então é isso. Eu queria falar sobre esses dois aparelhos aí. É a minha experiência. Já trabalhei com os dois. E digo pra vocês aí a verdade sobre cada um. Tem vídeos aí. Vê que tem vídeos aí falando sobre o aparelhinho. Sobre os aparelhos, né? Algumas pessoas falam bem. Elogiam. Mas não vão nessa conversa, pessoal. Não vão. Tem que olhar bem quem tá postando vídeo. Geralmente quem posta esse vídeo falando bem é quem vende. Vídeo de loja. Ou alguém ligado a alguma loja. Quem é independente. Quem usa no dia a dia. Quem é técnico como eu. Eu já tenho certeza que não vai falar bem. Desse aparelho. Pra overlock, né? O pezinho de overlock. E do caseador. O japonês com certeza. Quem usa conhece. Sabe que é bom. Então é isso, pessoal. Comentem aí. Quem tem. Quem conhece. Dê a sua opinião aí. Qualquer dúvida. Perguntem, comentem. Que a gente vai ajudar no que for preciso aí. Que a gente puder. Tá ok? Muito obrigado por tudo aí, pessoal. É. Agradeço de coração. É. A gente tem crescido bastante. E graças a vocês. É. E vamos aí continuar postando vídeos aí. Assuntos interessantes aí. Pra ajudar a todos aí. No dia a dia. Certo? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.